Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com a Heather E pessoal, o vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre uma perk que é muito boa E que eu não vejo ninguém usar, novidade, todo mundo só usa as mesmas perks Então eu vim trazer para vocês essa perk aqui, que é a autopreservação É uma perk da Yunjin Lee E o que ela faz é o seguinte, sempre que um ataque básico ou especial Atinge outro sobrevivente até 16 metros de mim Por 10 segundos eu fico sem marcas, poças de sangue e gemidos de dor Então é uma perk ótima para você se esconder estando perto do assassino Que acabou de bater em alguém E isso comba muito com o que? Flash, light save, salvando a lanterna Então o objetivo desse vídeo é usar essa build aqui com autoconsciência, arrancada explosiva, cura interior e autopreservação Para poder fazer vários saves na lanterna, entendeu? Salvar o pessoal na lanterna E mostrar que essa perk aqui é muito boa para quem gosta desse estilo de jogo e etc E afins, né? Então é isso, vamos buscar jogo Assim que eu encontrar, eu volto com vocês E bora lá pessoal Vamos lá pessoal Vamos ver como que vai ser essa partida O plano é usar o... O arrancado explosiva quando eu tiver tipo... Eu vou estar meio perto, sabe? Mas não tão perto E daí eu vou usar o arrancado explosivo e fazer o resgate Um a menos Delícia Vou começar fazendo esse totem aqui É um trickster Vou falar a verdade para você Isso aqui não vai ser fácil, tá? Isso aqui não vai ser nada fácil Então eu não posso ficar igual um rato Tentando fazer todo tipo de save Eu vou fazer uma vez para mostrar para vocês E... Depois eu paro para fazer gerador, sabe? Porque a gente tem que ruxar Acima de tudo Ativou a perk Não deu o ônibus Hoje eu vou ficar aqui para fazer o resgate já Apesar que o gerador que o cara está fazendo está ali O trickster aqui não ouviu Tentar dar uma confundida nele Eu acho que deu certo Ele está com algum... Ele está com aquele addon que reflete Ele achou que eu saí correndo para lá O sprint está pronto E foi um gerador Que é muito bom Ele está focado no addon Está bem, bem focado Ele nem quebra palet É isso Sem marca Sem nada A gente só vem e salva Vai carregar Eu não quero Assim Se eu puder fazer uma chase Eu aceito Mas... Eu acho que o ideal é eu fazer um... Um geradorzão, sabe? Ficar de boa Aqui assim Ah, mas ele vem, né? Ah, mas ele vem E aí Pai amado Meu Deus do céu Quase que eu fui de berço Vê se eu consigo marotar aqui E me resetar de algum jeito Sei lá, mano Meu Deus do céu Foi muito perto Ah, imaginei que ele ia ter isso Eu tô exposto E ele sabe disso Sempre aproveita pra pegar a distância Quando o Trickster ou o Hunter estiver Carregando na armadura Sempre, sempre, sempre Não, não, não Não posso pular essa janela Senão eu vou ficar preso e morrer Ele achou que eu fui pra lá Perfeito Levou mais um Isso é maravilhoso pra gente, velho Maravilhoso Ah, não A Dano levou Talvez a gente consiga até terminar esse último Aqui Vamos tentar, né Tá recarregando E não tá vindo pra cá Aparentemente de primeiro Agora tá vindo Agora tá vindo, parece Agora já levou Morri Bom, os dois estão salvos Eu vou pro gancho Eu vou pro gancho meu primeiro Mas não tem problema, né Nem que eu tenha que morrer, mano Não tem problema, sabe Tá sendo uma partida com a menos Eu não vou cobrar ninguém Então Vamos aguardar Os dois estão resetados Ele tá procurando um portão Acredito E ela sabe que tem um portão aqui Eu acho É um aqui e outro lá Eu acho Não sei Ah não, tá lá Ele que tava procurando O cara tá bem focado Em levar eu Não vou nem tentar sair Pra eles ganharem tempo, sabe Bora, Miquela Bora, Miquela Só chance Isso tá em mim, mano A gente tá sem marca Ele tem que save the best Por que ele teve que pegar virado pra lá, né, mano Vou me resetar E ver se eu consigo salvar Foda que se eu me resetar Ele vai saber exatamente onde eu tô É, pessoal Acho que a Miquela Vai ter que ficar pra trás, viu Não sei se tem muito Que eu possa fazer Porque quando eu sair do armário Depois de ter resetado Ele vai saber Onde eu tô Então eu acho melhor A gente ficar por isso mesmo Dois por dois GG Vamos pra próxima Só deixa eu dar um Dóxa Falei Dóxa Vou mostrar pra vocês as pontuações Vamos lá, pessoal Pra nossa segunda partida Vamos ver como é que vai ser isso aqui A primeira foi uma partida difícil Só que foi boa Parece que passou um Blight correndo ali Não tenho certeza Exatamente Aproveita bastante o macro Que tá acabando, né Os cara vai tirar Vamos fazer o seguinte Vamos tentar já salvar Esse cara instantâneo Vamos ver se vai dar certo Não, o Blight tá bem Longe de pegar um hit ainda Eu acho Então Eu não sei Eu acho que eu vou relir pra Forca Se ele acertar isso Ele é um bom Blight Não Ele tá tentando acertar Uma coisa que é muito difícil De acertar Eu vou relar no gerador Ele vai se machucar Daí eu vou sair do gerador Sempre assim Vamos tentar pelo menos A meta é fazer pelo menos um save Por partida, sabe Aqui eu tô sem nada Beleza Fizemos já o save Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Mas eu quero fazer um Com que eu esteja machucado Sabe Pra que Que eles vejam Bastante do uso Mesmo da Perk O boneco Ficando sem som Coisa e tal Eu não consigo nem chegar aqui Na Na Palette Senão eu teria salvo Não tem problema não Já salvo isso aqui E vai fazer gerador Tem um aqui atrás Eu acho Levou dois Tá ótimo Aqui ó E vamos começar isso aqui Beleza Um início de jogo Da hora Achei Que começamos legal Aqui vamos O que é isso aí Tá no mood and tension Mas eu vou terminar esse gerador primeiro Eu acabei de perder uma partida Antes dessa Por bobeira Porque Eu não fiz muito gem Então vamos focar Pelo menos fazer Gerador suficiente Pra nossa partida Ficar tranquila Sabe Acho que aqui já tá bom Já finalizei Né DK Pegar o cara Tá procurando Achou Ele levou mais um Bracadinha morta Aqui Já vou ir pro save Sem muita enrolação Cara Tamo muito bem nessa partida Muito bem Não quebrou aqui ainda Primeira perseguição Conta ele A gente tem que Entender o jeito Que ele joga Sabe Acho que eu tô Deendo dar check ainda Ele não sabe Que eu vim aqui Bom É um lugar ótimo Pra fazer uma chase Aqui A gente segura ele No canto do mapa Onde Meu Que Que Nossa Que estranho Era pra eu ter dropado Essa palha De cegado Ele E tipo Correr pra longe Sabe Bem tranquilinho Mas o problema No problema Deixar ele Me resetar Aqui Cara Três ganchos Quatro gerador Feito A gente tá Muito bem Sério Muito Muito bem Eu não sei onde Eles estão A gente tem o horror baixo Que isso Corre Belo hit Ele pegou Meu Não dá pra passar Que mentira Era muito Pra ter dado Pra passar E levou Ali o último Eu não vou Me resetar Nesse final De jogo Inteiro Pra tentar Mostrar Pra vocês Tipo A perk Sem eu Fazer barulho Sabe Estando Machucado Vamos ver Se eu Vou conseguir Essa proeza Ativou E é E é isso Sem fazer barulho Essa perk É Ótima 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 Isso foi totalmente Sem querer Totalmente Totalmente Eu não queria Ter entrado Naquele armário Eu acho que eu sou bobo Eu lembro que tem portão Vamos pra cá Tanque Cris Paraí Perfeita partida Perfeita partida Meu Deus do céu Meu Deus Do céu Sei lá mano Isso foi Assim Enfim Essa partida Foi perfeita É Vou finalizar o vídeo Hoje por aqui E Eu espero que você tenha curtido É Deixa um comentário aí Sobre o que você achou E a gente se vê no próximo vídeo Tá bom Até lá mano Tchau Tchau